Boa tarde para você que acompanha NBR, a TV do Governo Federal. Eu falo ao vivo aqui do Palácio do Planalto, onde o presidente da República, Jair Bolsonaro, cumpre uma série de agendas ao longo do dia. Às nove e meia da manhã, o presidente participou de reunião com o secretário da Receita Federal, Marcos Sintra. Às dez horas, a reunião foi com o advogado-geral da União, André Luiz de Almeida. O último compromisso pela manhã do presidente Jair Bolsonaro foi com o ministro de Minas e Energia, Benta Albuquerque. Às quatorze horas, o presidente participou de reunião com os ministros do Superior Tribunal Militar, Marcos Vinícius e José Barroso Filho. Logo na sequência, a reunião foi com os ministros da Secretaria da Presidência da República, Floriano Peixoto, da Secretaria de Governo da Presidência da República, Santos Cruz e do Gabinete de Segurança Institucional, Augusto Heleno. Agora vamos falar sobre a agenda do vice-presidente Hamilton Mourão. Hoje pela manhã, Hamilton Mourão participou de reunião com o ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo. Na pauta do encontro, a visita do presidente interino da Venezuela, Juan Guaidó, que esteve aqui em Brasília ontem. Após a reunião, o ministro Ernesto Araújo conversou com a imprensa. Vamos acompanhar. Foi uma excelente visita. Mostrou a sua capacidade de liderança, seu compromisso com a transição democrática na Venezuela. Teve uma excelente conversa com o presidente, mostrou seus planos, sua determinação. Ficamos ainda mais confiantes na capacidade do presidente Guaidó de ser o centro desse avanço com a democratização da Venezuela. Foi muito positivo. Hamilton Mourão e Ernesto Araújo também discutiram sobre o processo preparatório para a próxima reunião Brasil e China. O vice-presidente é o coordenador da relação entre os dois países. Os dois países, Brasil e China devem discutir acordos econômicos. Podemos voltar a qualquer momento com mais informações. Fique na NBR, a TV do Governo Federal.